Olá meus amigos, eu sou o Tenente Coronel Bruno, estou aqui novamente respondendo uma pergunta de um seguidor e eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar, nossa o Coronel Bruno está falando de uma coisa tão simples mas eu vou contar um fato que aconteceu há alguns dias, numa aula particular que eu fui ministrar o CAC ele tinha uma arma de fogo e ele queria fazer treinamentos, tanto que ele quis fazer esse treinamento particular a primeira coisa que ele pediu é, Coronel eu quero treinar os procedimentos que eu tenho que fazer para sair da minha casa e chegar no instante, o que eu devo fazer lá no instante, terminando meu treinamento como que eu devo fazer para ir para casa, então ele queria saber onde carrega, onde descarrega, área de segurança área de carregamento e descarregamento, nada muito aprofundado, mais forte, como é que eu faço, chego em casa ou seja, várias pessoas têm dúvidas muito básicas e eu estou vendo vídeos aí explicando coisas bem complexas não que eles estejam errados, mas eu estou voltando um pouco no desenvolvimento para dar atenção para essas pessoas que estão com esse tipo de dificuldade a pergunta foi, como funciona uma pistola semi-automática e a nomenclatura dela sobre automático e semi-automático nós temos outro vídeo que fala dos regimes de tiro também para atender essas perguntas mais básicas a nomenclatura dela não vamos aprofundar muito mas nós temos aqui cano essa parte da arma que movimenta se chama ferrulho quando você desmonta a arma e tira a parte de cima e a parte de baixo quando o ferrulho está montado, ele chama conjunto do ferrulho quando você tira as peças que tem aqui dentro, somente ferrulho aqui embaixo tem um trilho chamado trilho picatim esse trilho é para você encaixar lanterna ou qualquer outro equipamento que você ache interessante nessa parte aqui é o guarda-mato, você está rastejando não quer que um mato bata no seu gatilho para disparar não quer que um galho bata no gatilho então quem protege o gatilho é o guarda-mato esse aqui é o gatilho aqui tem uma travinha de segurança, dentro do gatilho do lado de cá, essa arma não é totalmente obidestra é quase, mas você pode trocar o botão carregador aqui nós temos o retém do ferrulho essa pecinha, ela segura o ferrulho aberto ou solta ele para fechar com essa pecinha você abre e fecha o ferrulho isso aqui é uma alavanca de desmontagem por exemplo, nas armas da Taurus é uma borboletinha que você gira para lá e para cá no lado esquerdo nós temos o outro lado aqui do retém do ferrulho da mesma forma ele segura o ferrulho e solta o ferrulho do lado de cá nós temos o retém do carregador porque ele retém, ele segura o carregador então quando você coloca o carregador na arma ele clica é o retém segurando quando você aperta o retém ele sai porque ele tem a função de reter o carregador então aqui é o retém do carregador nós temos aqui a alavanca de desmontagem também por cima alça de mira eu confundia demais no começo aí o macete que eu fiz alça alça de que? alça de sacola como é que é a alça de sacola? ela é assim né ah beleza então toda vez que eu ver duas miras é a alça de mira aqui na frente a massa de mira eu já não estou chamando mais aqui de massa de mira eu já estou chamando de mira frontal é mais simples para o aluno assimilar eu ainda não dei outra nomenclatura para a alça mas aqui na frente eu já estou chamando de mira frontal não estou falando mais massa de mira não já falei para vocês o cano né o cano é bem torto assim mesmo não é porque a arma está estragada isso aqui é o projeto que faz o cano ter esse movimento subir e descer para melhorar o rampeamento carregador carregador tipo cofre eu pus um vídeo aí falando de munição lá eu mostrei um carregador que vulgarmente chamam de pente e lá fala quer ver? está aqui e lá eu mostro porque que parece um pente e se chama de pente como é que funciona essa arma? aqui dentro nós temos pólvora espuleta essa espuleta ela tem um misto um composto químico que é iniciado que ele se incendeia por pressão então quando você bate na espuleta ele faz uma centelha essa centelha tem um buraquinho aqui para a centelha passar para dentro do cartucho essa centelha incendeia a pólvora cria gases numa quantidade tão grande que ele tem que sair para algum lugar para trás tem a culatra da arma que é pesada para frente tem só a ponta do projétil isso aqui é colocado com aperto então tem menos resistência para frente os gases empurram o projétil para frente mas ao mesmo tempo empurram o ferrolho para trás quando o ferrolho vai à retaguarda ele expele a cápsula deflagrada quando ele volta para frente ele tira uma munição do carregador e coloca na câmara então eu municiei pus munição no carregador alimentei e carreguei quando eu puxo o gatilho o percussor bate na espuleta lá dentro centelha queima a pólvora pólvora cria gases o que os gases fazem? empurra a ponta para frente e empurra o ferrolho para trás por isso que ela é semiautomática para que ela funcione dessa forma aqui você precisa apertar o gatinho automática é apertar e segurar o semiautomático cada vez que você a aperta ela faz um ciclo então o ciclo é isso aí sua arma fez um ciclo completo sua arma não ciclou bem quer dizer que ela não fez todo esse protocolo de carregamento de disparo então você municiou alimentou o carregou pressionou o gatilho gatilho bateu na espuleta a espuleta queimou a pólvora a pólvora empurra o projeto para frente e empurra o ferrolho para trás se você tem um eu esqueci o nome acho que é slam tem alguns vídeos que os atiradores colocam a arma aqui e vem com o dedo bem rápido você pode fazer o mais rápido que você der conta você não vai dar conta de fazer mais rápido do que a cadência de tiro da arma no nosso curso de tiro online nós temos lá uma imagem mostrando o cartucho subindo entrando e passando pelo cano o curso de tiro online está saindo está saindo ouvindo isso aqui e ouvindo a nomenclatura básica dessa pistola com certeza a hora que você vê um vídeo desse aí o horizonte vai se abrir e vai ficar bem claro para saber como é que funciona uma pistola sem automática tá bom meus amigos é isso aí respondendo mais uma pergunta de um seguidor muitíssimo obrigado a todos que estão aqui no canal 1911 Armas de Fogo vou ficando por aqui se você treina você salva vidas e se você se inscreva no canal